Bem-vindo, Virgem, obrigado por ouvir sua leitura de 15 de setembro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada. Você acordará com uma carga criativa esta manhã, querido Virgem, enquanto a Lua de Touro manda um beijo para o profundo Plutão. Use essa energia para registrar ou flexionar seus músculos artísticos antes de ir para o trabalho, pois a inspiração fluirá livremente como se fosse de uma fonte divina. Você notará uma mudança de vibração no final da tarde, quando o Lua entrar em gêmeos, ativando o setor do seu gráfico que governa as ambições profissionais. Essa colocação de luminários pode ajudá-lo a dar passos rápidos e eficientes em direção aos seus objetivos de carreira, embora você precise estar disposto a compartilhar ideias e divulgar a sua visão. Conexões e experiências antigas podem desempenhar um papel importante em sua vida agora. Você estará sob uma tremenda pressão para ter um bom desempenho em todas as esferas, mas precisa perceber que grande parte dessa pressão decorre dos padrões impossivelmente altos que você estabeleceu para si mesmo. Honestidade e integridade o levarão longe em seu campo escolhido, mas esteja pronto para permanecer fiel às suas próprias crenças e ideais. A carta do Eremita indica que você passará por um período de isolamento, durante o qual tentará organizar seus pensamentos e priorizar seus desejos. Você sentirá a necessidade de se retirar temporariamente do mundo para alcançar o equilíbrio pessoal. Você refletirá cuidadosamente sobre certos assuntos para ganhar maturidade e força. Você tentará aprender com os erros que cometeu no passado para evitar repeti-los no futuro. O período à sua frente pode ser de solidão, mas contribuirá para seu crescimento espiritual e o ajudará a adquirir experiência e sabedoria. Este período de introspecção será de curta duração, mas muito benéfico para o seu desenvolvimento pessoal. Seu foco muda para assuntos mais práticos à medida que o dia de hoje avança, querido virgem, mas você também está em boa forma para atividades que envolvem aprendizado e espírito. No entanto, falar sobre problemas emocionais pode não ser tão bom quanto trabalhar com fatos e números. As palavras expressas agora podem atrair alguma crítica. Você pode se sentir tão atolado com assuntos rotineiros que não pode usar seus talentos ou abrir suas asas às vezes hoje. Felizmente, as conexões podem ocorrer com pessoas com quem você compartilha interesses semelhantes nesta semana, mas você também parece gravitar em torno de situações ou pessoas que o ajudam a crescer aquelas que o enchem de um senso de propósito. Sua criatividade e sua paixão pelo seu trabalho estão no auge. Você está perseguindo suas ambições, lutando por seus sonhos e desfrutando de sucesso profissional e financeiro. Você está focado em ganhar reconhecimento e não deixará nada nem ninguém atrapalhar seus objetivos. Algumas revelações o ajudarão a distinguir a verdade das mentiras em relação a um assunto profissional. Você encontrará soluções para problemas que costumava considerar sem saída e colocará certas coisas em perspectiva. O período que está à sua frente representará um desafio que você enfrentará gloriosamente. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Não há necessidade de trabalhar contra a lua vazia de curso hoje, virgem. Normalmente, você é o signo do zodíaco que gosta de ter algumas tarefas em andamento para se manter ocupado. Mas a calmaria lunar o encoraja a ir com calma. Todo mundo precisa de um momento de descanso, inclusive você. Considere esta lua vazia como o momento perfeito para dar um passo atrás de suas responsabilidades de recarregar. Não se preocupe. Você terá muito tempo para avançar nas várias avenidas ou oportunidades em sua carreira quando a lua entrar em gêmeos ainda hoje. Se houver problemas financeiros no fundo de sua mente, eles serão totalmente trazidos à sua atenção hoje, virgem. Manter a calma e não se deixar levar pela preocupação é importante. Você está propenso a entrar em espiral em pensamentos negativos às vezes quando não consegue ver um caminho a seguir, mas tudo começa dentro da mente. Reserve um tempo hoje para se concentrar em seu senso de si mesmo e nas mudanças que deseja ver. O processo gradualmente se encaixará, virgem. Números da sorte. Seus números da sorte para 15 de setembro são 21, 2, 27, 14, 35, 50. Amor diário. Hoje e amanhã serão dias que você ama ou despreza, virgem. Não haverá meio termo. À medida que a doce Vênus, nosso planeta deusa da atração e do romance, gira em sua primeira casa solar de identidade e seu signo do zodíaco ela cruzará espadas com o poderoso Marte, o planeta divino do sexo e da paixão. Sempre que nossos amantes cósmicos se encontram, sentimos sua energia intensamente. Se você estiver em um terreno firme com seu primeiro e único, você será atraído para uma dança apaixonada, onde ambos sentem um êxtase explosivo. No entanto, se você não estiver na mesma página, ambos sentirão hostilidade e tentarão balançar o barco. Você é um doce companheiro que está sempre pronto para dar a própria vida pelo bem de sua amada. Mas você já tentou reconhecer porque deveria dar sua vida, não deveria vivê-la ao máximo com quem você ama. Fazer sacrifícios parece bom, mas faça onde for necessário. Você não é o único no jogo, então faça sacrifícios apenas quando chegar a sua vez. Apenas não vá em frente quando você está sendo solicitado a marchar porque você não é o único responsável. Pergunte a si mesmo, por que e para que você está fazendo um sacrifício? Peça ao seu parceiro para ajudá-lo enquanto amplia os detalhes intrincados de sua vida e analise a qualidade de sua vida. Seu parceiro estenderá o apoio a você para melhorar os padrões de sua vida. Portanto, aproveite ao máximo esta oportunidade para moldar sua vida do jeito que você quiser. Pare de agir para ser amigável com aqueles de quem você não gosta e fique com aqueles que você realmente acha amigáveis. Seu parceiro estará lá para pavimentar o caminho para o seu sucesso e felicidade. No trabalho Seus esforços serão recompensados generosamente se você tentar trabalhar ao máximo de sua capacidade. Portanto, concentre-se em seu trabalho e responsabilidade. Qualquer descuido de sua parte pode representar uma pesada responsabilidade. No entanto, o dia promete regalo com ganhos monetários. Seus investimentos anteriores parecem lhe dar ricas recompensas. Você se sente espiritualmente conectado ao seu trabalho. Este é um tema relevante para refletir hoje, pois a lua está em touro e na sua casa nove. Quais são as coisas que você pode fazer que lhe permitem ter uma experiência maior fazendo o que você faz? Maior no sentido de que o conecta a algo maior do que você, algo em que você acredita, algo em que tem fé. Fazer isso permite que você experimente muito mais satisfação e significado por meio de seu trabalho. Tantas pessoas estão insatisfeitas fazendo o que fazem, porque suas vidas espirituais e profissionais são mantidas separadas. A verdadeira espiritualidade é uma vida em que o sagrado é expresso em todos os aspectos de sua vida, incluindo o seu trabalho. Saúde. As posições planetárias indicam que a saúde mental é hoje uma preocupação maior do que a saúde física. Se você tem se comportado de maneira incomum, este é o melhor momento para consultar um terapeuta qualificado e obter ajuda. Se não for tratada, isso pode se transformar em um grande problema. Algum fator de estresse também pode levar a algum tipo de colapso que o obriga a procurar ajuda profissional. Essa influência planetária pode desencadear emoções ocultas ou problemas psicológicos em relação aos medos hoje, virgem. Tente encontrar conforto na sabedoria do universo gastando tempo com tarô esclarecedor, runas ou olhando em seu mapa astrológico. Essas atividades podem ajudá-lo a encontrar o equilíbrio. A astrofilita é uma pedra que enche seu espírito de luz branca, elevando suas vibrações e dando-lhe um impulso de energia. Segure um pedaço de astrofilita na mão esquerda e respire profundamente sempre que precisar de uma faísca de luz. Quinoa é um grão popular que é rico em nutrientes como fibras e magnésio. Faça você mesmo uma tigela de Buda com quinoa, abacate, pepino, grão de bico e molho de tahine para a saúde e energia hoje. Família e amigos. Seu antigo namorado está tentando ser um novo. Você deve dar a eles uma chance e apreciar seus esforços para reconciliar as diferenças entre vocês dois. No entanto, torná-los plenamente conscientes dos erros que cometeram no passado e que não podem mais repetir o mesmo. Quanto mais longe você for, mais prazer encontrará, pelo menos sob as estrelas de hoje. A lua intuitiva está passando o dia perambulando por Touro e sua nona casa de culturas estrangeiras e experiências exóticas. Poucos signos sabem como seguir sua mente como você bem. Isso é sua mente ou alguma outra parte do corpo inteiramente. De qualquer forma, se você quiser encontrar satisfação em um dia como este, a melhor aposta é tentar encontrar algo novo, algo diferente, porque posso prometer que os métodos testados e comprovados não vão atiçar seus fogos como de costume. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Atraction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.